Música Põe em Deus a confiança, segue sempre a Jesus Ele é a esperança que a glória a ti conduz Não vaciles, mas confia, pois eterno é seu poder Nos perigos ele envia, os teus anjos te suster Mesmo que os anos passem, seu amor não passará Céus e terra também passam Mas o verbo firme está Vindo as trevas sobre o mundo E do sol cessando a luz Cristo por amor profundo Ao seu reino te conduz Firme na fiel promessa Ao mal podes resistir Não há nada que ingressa Tua glória no porvir Eis que perto está o dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para sempre durará Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Segue avante Segue para os céus Põe em Deus a esperança Ser fiel ao Criador Glória, glória ao grande Deus Põe em Deus Põe em Deus a confiança Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Segue avante Segue para os céus Põe em Deus a confiança Põe em Deus a esperança Ser fiel ao Criador Glória, glória ao grande Deus Hal gordinhas Sos no pelo Põe em Deus a confiança Lá gordinhas São Deus a confiança E 앞으로 o Criador São Deus a confiança Múnica Er A jornada farei Com Jesus, meu Senhor Certamente ao céu chegarei Perdoe o ar que sou Busco o ar de espanhol Onde os bens celestiais fluirei Sempre unido a Cristo Devo estar Para nos perigos Tão vacilar Sinto a voz divina Em meu coração Que me oferece O ar de espanhol A jornada será Para mim o prazer Caminhando com Deus O ar de espanhol Quero ao mal do céu E a graça render Quero ser Quero ser Sobre o ar Vencedor Sempre unido a Cristo Devo estar O ar de espanhol Para nos perigos O ar de espanhol A jornada farei Com a força de Deus Com a força de Deus E a graça de Deus E a graça de Deus E a graça de Deus Com a força de Deus Com a força de Deus E a graça de Deus Que me oferece O que é o que é o que é o que é? Glória e louvor a Jesus, Sua comunhão em mim está, Da divas do céu eu alcançarei, A vitória ele me dará, Livre e janço, Para exaltar o meu Senhor, Glória, glória, Glória a Jesus, o meu libertador, Glória e louvor a Jesus, Minha alma dá a Jesus que já me resgatou, Nada do Senhor me separará, Pois eu sigo a quem me libertou, Livre e janço, Para exaltar o meu Senhor, Glória, glória, A Jesus, o meu libertador, Glória e louvor, glória, A Jesus que a todo mal venceu, Glória e louvor, Glória e louvor, Sempre eu perguntar, Pelo bem que já me concedeu, E veja o som para exaltar o meu Senhor Glória, glória a Jesus, o meu libertador Glória, glória a Jesus Esquente, amplo e grande De todas as nações e tribos Foi vista nos céus e dava louvor Perante o Salvador Trajavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palmas Louvando ao Criador Diziam perante o trono De Deus e do seu poder Que a Deus o Senhor Fiel Criador Pertence a salvação Prostados com deferência Um carro ao verdadeiro Ações de graças 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 Ao Senhor, que nos mandou, o Redentor, Cristo Jesus. Santo Pastor, verás, Rei de justiça e paz, que as nossas almas trazem vida e luz. Deus Pai, eterno e fiel, nos fartará de leite e mel, e vivereis. Vida de paz com Deus, com os geminos seus, que juntos lá nos céus resultareis. Vida de paz com Deus, O Senhor preparou o lugar aos filhos de Deus, no eterno lar onde Ele entrou, para entrar os santos seus. Quão fiel promessas Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Brevemente em nuvens retornará, o nosso grande rei. Jesus, órgãos, não nos deixou, enviou o Consolador. Por imenso amor nos abençoou, com vida eterna e esplendor. Amém. Quão fiel promessas Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Brevemente em nuvens retornará, com Deus, Para o nosso grande rei. Amém. 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 Seu pé a fim de andar, pela sua cinta de paz e luz, até o breve seu voltar. Quão fiel promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Brevemente em nuvens retornarás, o nosso grande Rei. A CIDADE NO BRASIL Aguardo a vida do Senhor, que viveu, ou se enlheceu. Aguardo o Cristo que cantou, pois vai em breve aparecer. E face a face obedei, contemplarei Jesus meu Rei. E para Deus me levará, a herança eterna me dará. A CIDADE NO BRASIL 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 Obedecendo a palavra pura Será honrado lá nos céus Que grande bem, eterno bem Recebemos de Deus Deus nos dará A bem-aventurança Inexplicável é tão grande amor Seu reino eterno é a nossa herança Bendito seja o Criado Que grande bem, eterno bem Recebemos de Deus Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus A paz eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam no lugar Que a terra não vai produzir E tudo no mundo E tudo no mundo A paz que a terra não vai produzir A paz que a terra não vai produzir A paz que a terra não vai produzir Real fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por mim Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus Haja paz desde os céus Oh Senhor glorioso Deus da perfeição Todos te libertastei da escravidão Caminhando estamos ao teu lar de amor Em todo secreto E nos devolvou Na jornada estamos Para o seu Senhor Nela encontramos Provações e dor Mas jamais iremos A desfalecer Dela esperança De teu rosto Talvez A terra Dela esperança 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 Senhor, o Santo Evangelho me dará o Teu valor. Com Tua proteção terei a salvação e exaltarei Teu grande nome, ó Salvador. Já desde a minha infância clamo a Ti, Senhor. Te dou o coração e com sincero amor. E Tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz. E me conduzi a salvação e exaltarei Teu grande nome, ó Salvador. Já desde a minha infância clamo a Ti, Senhor. De todo o coração e com sincero amor. E Tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz. E me conduzirás ao mar de Deus, não é lindo. Não duvidemos, Deus nos elegeu para si, em Jesus. Confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, Quem na caminhada esmurecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo salvador, que lhe dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador, tem profundo amor. Bem perto está e cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai, estando nós no mal, nos amou, perdoou. E por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou. Como não dará aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus. Que inefável, afeição celestial, eleição. Música Música Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atentou. Meu espírito sente, oh grande amor, de Deus que me perdoou. Rede me dá por seu grande favor, minha alma louva a Deus. Com seu sangue precioso, o Redentor pagou os pecados meus. Música Sorte entre os remidos me concedeu, Jesus o meu Salvador. Música Deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Música 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 Pela luz da palavra sinto, Senhor, que com amor me conduz. Música Forças receberei, virtudes saber, e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu, para ver a face de Deus. Música Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Música 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 Domingo está Jesus, meu bom mestre salvo. Música 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 Quem me separará, nosso sublime amor de Deus, quem me condenará, pois Jesus defende o céu. Música 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 Pela luz da senda celestiais, eu não me afastarei, pois amo sempre mais a doutrina do meu coração. Jesus me guiará, e forças me dará, oh Mestre amado, comigo está, estou com Jesus meu Senhor, vou vencer, Jesus ama os céus, e as coisas de Deus, e faz saber, há nada que temerei, pois eu vencer, que tudo está sob as ordens, do meu rei. Amém. Vinde após mim, falou o Senhor, quem o seguir, na luz plantará, grande mistério do Criador, Cristo Jesus me mostrará. Vinde após mim, convida Jesus, o Salvador, amigo leal, e ao fiel, envia a luz, para o livrar, de todo mal. Encontrará a senda do bem, quem atendeu ao Filho de Deus. Preciosidade, o Mestre tem, para doar, aos santos seus. Nobres na fé, por Cristo serão, os seus fiéis, herdeiros do céu, e para sempre, resultarão, contemplarão, contemplarão, o grande Deus. E para sempre, resultarão, contemplarão, o grande Deus. Amém. 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 A fiel proteção do teu manto de amor. Segurança me traz bom Jesus Abrigado estou, tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu vanto de amor sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador Meu destino de luz, vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em ti, guardarei redentor Teu poder virtuoso me faz O teu manto de amor sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador Teu intento, Senhor Vem em mim revelar Preciosos são os planos Teu De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus O teu manto de amor, Criador O teu manto de amor sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador Neste mundo além Não há felicidade Não há felicidade Só em Cristo a salvação Pois Ele é a verdade Em uma porta a bater Vida quer te entrego, Criador Vida quer te conceder De ninguém a podes ter Só no Cordeiro de Deus Queres felicidade? Amém Não há felicidade Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça te é concedida Por ti ele agonizou E seu sangue de amor Sua vida não voou Cristo, Cordeiro de Deus Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus Que por ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Sem a luz e sem a paz Andas no aflito Cristo, o infeliz de paz Ó, venha ele cumprido Vem sim, venha o bom Jesus Receber a sua luz Que a glória te conduz Vem sim, venha o Cordeiro de Deus Queres felicidade? Vem sim, venha o Cordeiro de Deus Que por ti desceu dos céus Vem sim, venha o Cordeiro de Deus 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 Em Cristo, o Cordeiro de Deus Em Cristo, o Cordeiro de Deus Alegremente eu cantarei O seu sublime e grande amor E o seu sublime grande amor Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração a virtude do Salvador Retido está, vai todo o mar Que me escravizou Mas Cristo, amigo celestial Com o seu poder me libertou Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração a virtude do Salvador Bem longe estava do meu Senhor Sem paz, sem salvação Mas sinto agora o doce amor De Cristo em meu coração Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração a virtude do Salvador Não duvidemos Deus nos elegeu Para si em Jesus Confirmará a nossa salvação Com poder, graça e luz Salvo não será quem não combater Quem na caminhada esmorecer Os vitoriosos reinarão E com Deus viverão Tem proteção Tem proteção o povo do Senhor Proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador Que lhe dá vida e paz Por seu verdadeiro adorador Deus, o Criador Tem profundo amor Bem perto está E cuidará Guardará Salvará Se Deus, o Pai, estando-nos no mar Nos salvou, perdoou E por Jesus E por Jesus, o Cordeiro de verdade Salvação nos mandou Como não dará aos eleitos seus Graça e poder de chegar aos céus Que inefável aflição Celestial O Cale de verdade Com a soja de Deus Amém. 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 Vem, Jesus, meu Consolador, nas angústias também na dor, com Teu amor me confortar, vem nas provas me libertar. Amém. Amém. Senhor, conforta meu coração, com Teu amor exceleste um som, Teu refrigério eu sentirei, ó meu Senhor é meu Rei. Amém. Amém. Vem, Jesus, meu Consolador, nas angústias também na dor, com Teu amor me confortar, vem nas provas me libertar. Com Teu amor me confortar, vem nas provas me libertar. Deus abençoe a todos os ouvintes, que a paz de Deus esteja em vossos corações. Amém. 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 Jesus Cristo reventou Levará suas joias Para o reino de esplendor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos telas, muito hermosas Somos joias de valor Destas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Ele as conservará Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos belas, muito hermosas Somos joias de valor Revestidos de pureza Caminhando em amor Aguardemos bem atentos O retorno do Senhor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos belas, muito hermosas Somos joias de valor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos belas, muito hermosas Somos joias de valor Oh, oh, oh Oh, oh Seguro estou de que Jesus me ajudará E lá no céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a Sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmado estou do meu bendito Redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmado estou do meu bendito Redentor Música Na alma do justo a voz de louvor A Deus e a Cristo fiel temido A voz de alegria, a exaltação Seu cáliz transporta a reconsolação Vem dizer, vem dizer ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Que mandou lá nos céus O Santo Cordeiro, Fiel Redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor A Deus toda honra e glória eternal Pois é piedoso o Pai celestial Por seu Filho amado, Deus reconciliou Os homens consigo erros exatou Vem dizer, vem dizer ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz E mandou lá nos céus O Santo Cordeiro, Fiel Redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor Portou a vontade de Deus Criador No novo conceito é Jesus, Jesus o Senhor Preciosas promessas irão ser cumprir Na vontade de Deus, Jesus o Senhor Vem dizer, vem dizer ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Que mandou lá nos céus O Santo Cordeiro, Fiel Redentor A nossa justiça, Jesus o Senhor A nossa justiça, Jesus o Senhor O Santo Cordeiro, Fiel Redentor O Santo Cordeiro, Fiel Redentor Não deve ceder Existe ao pecado Até o vencer Se muito valoroso Com fé que Deus dá Então, oh inimigo De te fugirá Não manches as vestes Que Cristo lavou Para embranquecê-las Sangue que derramou Receita o pecado Procura imitar Os que o venceram Desceram Sem desanimar Se forçar-te falta Para combater Deus onipotente Deus onipotente Pode te valer Oh, quem busca o Senhor Vitória dará Jamais confundido Jamais confundido Ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite um dia Seja noite um dia E terás alegria Em teu coração Em meu coração A minha vida Em meu coração Em meu coração Em meu coração A CIDADE NO BRASIL Os irmãos em doce união É como o orvalho santo Que desce lá dos céus Trazendo regozijo e consolação É o ser deste orvalho Que as bênçãos traz E vivifica sempre o nosso coração Porque o Senhor ordena A vida e a paz O santo amor de Deus conduz à perfeição Fundados estejamos no divino amor Afim de compreendermos quão profundo é O amor do nosso Mestre Jesus o Redentor Que trouxe as nossas almas Preciosa fé Nós somos a herança do eterno Deus Jesus o verdadeiro é a nossa paz Amai-vos uns aos outros Ensina para os céus O seu amor sublime E regozijo A CIDADE NO BRASSE 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 Ó Deus meu Pai Me alegro em ter No coração A tua luz Vou prosperando Em Ti, Senhor, o Evangelho me conduz Teu Filho sou, ó Criador A Ti, Jesus, me adotou Ele mostrou o Teu amor A todo pobre pecador A Ti, Jesus, me adotou Faz-me, Senhor, um vaso Teu Cheio de fé e de amor Para poder sem ter honra Teu santo nome, ó Senhor Teu Filho sou, ó Criador A Ti, Jesus, me adotou Ele mostrou o Teu amor A todo pobre pecador A Ti, Senhor Recorrerei para poder Me abrigar A Ti, Jesus, me adotou Ele mostrou o Teu amor A todo pobre pecador A Ti, Jesus, me adotou 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 Suplime saber Pertence a Deus Ciência dos céus Não me dará aos céus E quem se as perleta Só Ele é que tem A Ele a glória Eternamente amém A minha alma Deseja, ó Senhor Sempre viver por fé Unida ao Teu amor Com Tua força Eternida ao Teu grande amor A minha alma Deseja, ó Senhor Ser consagrada a Ti Amar tem com mais fervor A minha mente Venha abrir Almejo em mim Tua voz Sentir Desejo a Ti Servir A minha alma A minha alma Ó meu Redentor Quero estar unida Ao Teu grande amor Amar tem com mais fervor Ó Senhor Nas bênçãos divinas O Teu bom Consolador Tu és a minha real poção Eu Teu bom Consolador Consolação A prova Tribulação Amar tem com mais fervor A minha alma A minha alma Ó meu Redentor Quero estar unida Ao Teu grande amor Ó meu Redentor Amar tem com mais fervor A minha alma A minha alma Amar tem com mais fervor Amar tem com mais fervor Amar tem com mais fervor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL